Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai, vem jogando de latim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai, vem jogando É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca, essa bebê provoca, a bunda dela pôs Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai, vem jogando de latim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai, vem jogando de latim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai, vem jogando de latim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando, gostosinho pro pai, vem jogando de latim Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede mais, não para não, meu bem Tá bom pra você, meu amor, tá? Vai deslizando, vai, vem gostosinho, vem, vem gostosinho comigo, ouvindo, na tela da band, porque cestou, meu bem Eu não tenho culpa se você está de mau humor, e aí você não gosta de viver, porque nós gostamos do fervo E hoje o fervo é com o Patrick Lourenço, isso aí, não é não? Vem deslizando, vem deslizando pro pai, vem deslizando pro pai Olha só, começamos com os fervos aqui na tela da band, mas antes, você sabe que tem notícias Tem, nós precisamos deixar vocês bem informados Ah, e não se esqueçam que hoje tem o que? Fervo cultural na tela do Taipa Ratos Joga no telão, Igor, eu quero saber das notícias aí, o criaturo divino Gente, mas é logo um dog agora, o que que é isso? O que que aconteceu? Governo proíbe o uso de animais em pesquisa de cosméticos e perfumes Eu acho que é verdade, eu, hein? Não tem tanto ser humano pra passar perfume? Deixa eu ver, medida vale para produtos com segurança e eficácia comprovadas Eita! Animais vertebrados, como cachorro e ratos, não poderão mais ser usados em pesquisas Para o desenvolvimento e controle de qualidade de produtos de higiene pessoal Ou cosméticos e perfumes A medida vale para teste de produtos que já tem na fórmula Componentes com segurança e eficácia comprovadas Para produtos com fórmulas novas, sem comprovação de segurança ou eficácia A norma obriga o uso de métodos alternativos de pesquisas Não sei qual será, porque, coitadinho, o macaco por trocentos anos Foi sempre cobaia pra esses experimentos Aí depois passaram pra aqueles ratinhos Como é que chama aqueles ratinhos mesmo? Os que ficam... Camundongo? Não, mas não tinha uns bonitinhos que ficavam rodando lá dentro? Hamster Hã? O hamster Os hamster também sofriam muito, eles ficam rodando Assim maluquinhos, naqueles negócios lá da gaiolinha, entendeu? Ah, pega aí um... Sabe o que vocês fazem? Eu vou ensinar pra vocês Presta bem atenção Apesar que tem certos políticos que não valem nem o perfume que eles usam Deveria pegar esses políticos que não prestam pra porcaria nenhuma E começar a fazer esses experimentos Te garanto que eles iriam correr Porque com medo de morrer e perder a boca que eles têm Eles não queriam, vão virar experimentos Mas deveria Principalmente se tivesse umas estriquininas, uns chumbinhos Porque essa camada de políticos merece isso daí, tá bom? Tem mais notícia aí? Fazendo favor Petrópolis vai ganhar espaço para cultura Artes e gastronomia no centro histórico Olha que legal Antiga fábrica de São Pedro, de Alcântara Passa por revitalização Para reabrir como complexo cultural Ah, eu gosto, eu gosto Um destino à altura da imponência do prédio construído no século XIX Está prestes a se tornar realidade O objetivo é transformar a área em um espaço voltado para artes, cultura e gastronomia Olha, o projeto foi apresentado na última terça-feira a representantes de diversas entidades Então vamos saber se esse projeto vai andar Mas sabendo que isso é muito bom Mas tem que olhar também, o governante de Petrópolis Prefeito, vereador Tem que olhar, é sobre os deslizamentos Tem que olhar, é para áreas de risco Cultura, faz depois que vocês conseguirem alojar e consertar essa catástrofe Que ela vem se repetindo há anos e anos e anos e anos Tem que arrumar primeiro esse lado para depois oferecer cultura para a população A população precisa de água, esgoto, educação, comida, empregos e moradia decente Tá bom? Procura desapropriar Desapropia tanta coisa aí que é fácil Então desapropia e coloca as pessoas para morarem em áreas de conforto E áreas que não ofereçam risco Tá bom? Vamos lá, tem mais aí, gente A Anvisa aprova uma nova vacina contra a dengue Imunizante, que denga, é indicado para uso entre 4 e 60 anos Vamos lá O novo imunizante é indicado para a população entre 4 e 60 anos A aplicação é em um esquema de duas doses Com intervalo de três meses entre as aplicações Segundo a Anvisa, a vacina garante uma ampla proteção Gostei de saber, isso daí eu gosto Cuidar da saúde do ser humano, eu gosto muito Tem mais alguma coisa? Não tem? Já tem recadinho no WhatsApp? Já no início do programa? Sim, é? Então se tem, joga aí que eu gosto É a Creuza Andrade da cidade de Valença Boa tarde Gostaria de mandar um grande abraço para o Patrick Desejo muito sucesso Beijos para esse meu amigo lindão Te amo E hashtag tá aí uma hora Você conhece a Creuza? Conhece a Creuza? Minha amiga Sempre quando eu toco em Valença ela tá lá É, a Creuza é minha amiga no tempo da Arca de Noé Uau É, nós que colocamos, fizemos aquela fila para os bichinhos entrarem Tava eu e ela recepcionando ali, ó Para os bichinhos entrarem, entendeu? Você sabe que a... Você já ouviu falar, algum de vocês Viram falar naquela modelo famoseza que chamava-se Rose de Primo? Já chegaram? Fala, pesquisa lá depois A Creuza foi considerada Rose de Primo na época Era um pedaço de mulher, meu amor Aquele filé mignon com aquela gordurinha Era a Creuza, a Creuza era perigosa Beijo, Creuza Obrigado pela audiência Tem mais aí? Do Sinês da cidade de Barra Mansa Boa tarde, tá aí? Eu desejo um ótimo final de semana para todos Queria mandar um beijo para você e meus netos Beatriz e Samuel Então, eu já recebi um beijo E vou devolver o... Para os seus netos, eu estou devolvendo aí, tá bom? Criatura, cê estou com firma aqui na tela Eu gosto disso Tem mais aí? Fazendo favor Lúcia da cidade de Volta Redonda Boa tarde, tá aí? Sou avó de um príncipe lindo Mateus Cristóvão Ele tem cinco anos E adoro assistir seu beníssimo programa Mande um abraço para ele, ele vai amar Obrigado, beijo Cadê ele? Mateus Cristóvão Beijo no seu coração, delícia Vem aqui no estúdio me visitar Marca lá com a minha produção Pelo 9, 98, 28, 70, 70 E vem aqui visitar a gente aqui na tela da band Tá bom? Beijo para você Tem mais aí? Não, não tem Não tem, então nós vamos de entrevista Porque a gente precisa saber um pouco Desse firma, desse rapaz aí Eu já vou começar Que você ficou bem conhecido Quando você começou a cantar junto lá no... Naquele... No programa Sim Da emissora da Rede Globo Que foi o The Voice Com certeza E aí você se destacou O Lulu Santos saiu da cadeira Junto com a Pátria Exatamente E foi até você Foi até a minha direção Foi um grande momento para você Você achou que já estava lá no The Voice Para ganhar alguma coisa? Ganhou nada, né? A princípio Ah, foi sua experiência Sacanagem A princípio eu achei que eu teria uma chance para ir para o próximo programa Mas valeu muito a pena Porque através disso eu pude abrir várias portas E pude cantar também com o Matheus e o Cauã Isso Na festa de Miguel Pereira Foi muito bacana Foi lindo demais Quando se depara com grandes artistas A perna treme um pouquinho Como é que é? Dá para engasgar O corpo inteiro Dos pés à cabeça Parece que tem até uma beriberi Fica tremendo Igual aquelas varavês de bambu Isso aí A gente trava Mas tem que saber aproveitar o momento E a música é o que eu mais amo fazer O primeiro bloco aqui é muito corrido Só para te dizer Faz um pedacinho de uma música Porque eu vou para o intervalo Vamos sim, com certeza Presta bem atenção Eu vou, mas eu volto Segura aí Vai lá, Patrick Segura sim Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Mas lá te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Que vai ser molezinho Esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o meu pó repassar Quando a ressaca de saudade Explora Pois vai sair Só não esquece que eu te avisei Quem ia ser assim Desse jeito Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Querendo aquela nossa revoada No colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada No colchão Fazendo dom 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 Olha, tá filmado, rapaz Se deixar eu vou embora Não, não vai embora não Não vai embora Você tá aqui se apresentando Vai embora Olha a vida aí Agora se eu te falar Aquele lá é um barbudo animado, né? Ele é Ele tem uns vingados assim Você toma algum remedinho, meu filho? Alguma coisa assim Que você tá... Renagem preta Não tomou o remedinho? Ah, alguém traz o Rivotril Pro meu amigo ali Fazendo vapor Pra dar calmado E o olhinho chinês aqui Faz um barulho aí, olhinho chinês Faz um barulhinho Só um minutinho Só um minutinho A sua bateria é fresca pra caramba, né? É, porque não precisa Que ela parar a fernalha toda Faz um barulho aí, faz aí Muito obrigado Quem sabe vai vir Ô, Rivotril Faz um som aí Faz um som aí Deixa eu ver Michael Jackson Olha E o sorriso aqui O senhor sorriso O senhor sorriso Você puliu o dente, querido Pra vir aqui Então faz o barulho aí Faz o barulho Gostei, gostei, gostei Criatura divina Gente, por falar que hoje é sexta-feira Antes do fervo Que nós sabemos que sexta-feira é dia de fervo cultural Joga ali na tela ali Que eu quero dar um recadinho aqui Porque eu tô me sentindo, entendeu? Presta bem atenção Eu vou virar devagarinho Peraí, presta bem atenção Atenção Um, dois, três E aí, criatura divina Eu tenho uma novidade pra vocês Hoje, na Cervejaria Operários Tem o lançamento do drink Que tá aí para todos E lógico Que minha presença está confirmada Espero vocês pra gente fazer um fervo lá A cervejaria fica localizada no bairro Aterrado Na cidade de Volta Redonda E eu resolvi receber alguns amigos lá Pra esse lançamento chiquérrimo E em breve eu mostro pra vocês Nas minhas redes sociais Tá bom pra você? Tô me sentindo chique pra caramba Obrigado aí Aqui, quando tudo começou, hein, criatura? Vamos lá Então, como eu falei no início Sou apaixonado por música Dá pra notar Dá pra notar Dá pra notar Mas começou na igreja Cantando vários louvores Isso Exatamente Você lembra de algum louvor da época ainda? Você lembra? Ah, lembro Reinstitui Não, mas canta aí no microfone aí Não canta, não É capela É capela Quem sabe faz ao vivo Você cantou lá na plateia Agora vai ter que cantar pra mim Faz a capela aí Reinstitui Eu quero de volta o que é meu Lava-me E põe teu azeite em minha dor Reinstitui Olha, um abraço pra Marília e pro Rogério Eles me entendem muito bem, tá bom? Um beijo pra vocês aí Você tá rindo, Rogério? Sua cara não queima não, né? Já passou a sacolinha? Já rodou a sacolinha? Ele rodava a sacolinha na igreja Eita, nossa É, a Marília que tá lá dentro também Também rodava a sacolinha Eu também já fiz isso É, já rodava a sacolinha? É, e você tinha um percentual na sacolinha? Tinha, tinha Foi quando você comprou os aparelhos, não foi? Não foi não Dava pra pagar a luz da igreja Aluguel do ponto Então tá bom, tá bom Tem recado aí no telão? Tem recado? É verdade? Tem, gente? Deixa eu ver Olha só, tem pedido aqui Vocês sabem, vocês sabem Ah lá, veio lá do Café Rei de Judá Presta atenção Vocês sabem que quando a gente vai ter atrações aqui na sexta-feira A gente coloca lá um linkzinho pras pessoas pedirem música E aí, ó A notificação preferida Zeneta e Cristiano Que são os amores Eu já entrevistei esses meninos São maravilhosos É, Zeneta e Cristiano Você tem como fazer? Com certeza Pra atender minha amiga aqui? Agora Então faz agora Faz agora Sim, por aí sim, então Ah, vamos lá Notificação preferida Um já doeu Mas hoje não dói país Mas continua doendo aqui, ó Um tanto fiz Que agora tanto faz E o nosso amor? O nosso amor calejou Apanhou, apanhou Que cansou Da minha cama Cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Mais uma vez Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender De esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você A Rochim Sertanejo Universitário Tá aí para todos Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Gostei, gostei Ó, chegou uma pergunta aqui pra você Patrick, ó A Camila Caldas Da cidade de Barra Mansa Boa tarde Gostaria de perguntar O Patrick, Lourenço Como é a aceitação Da música sertaneja Na nossa região Já que o Rio É terra do samba Ih, rapaz Essa pergunta foi excelente É, mas eu acho que tem época Por exemplo, eu acho que verão O sertanejo sai de cena Sim E aí entra pagodão Entra a samba Ainda roda de samba Aí eu fico Mas quando vai chegando agora Nós vamos entrar agora Daqui a pouco no outono e inverno Sim E aí começa rodeio Começa as festas juninas Com certeza E eu acho que aí o sertanejo Vem com força Tem espaço no mundo Você acha isso? Tem sim Camila, né? Isso Então, Camila A gente estava até comentando isso mais cedo Que agora dia 19 Lá em Vassouras A gente vai participar Do pagodão do maridão E a gente é a única banda de sertanejo Que vai estar envolvida No meio do pagode Nós vamos falar disso Nós vamos falar disso Que eu vou já mandar um abraço Lá pro meu amigo Willian Que é da assessoria lá De Vassouras Meu amigo Severino Que é prefeito Porque eu vou É pro intervalo agora Entendeu? Eu vou pro intervalo Segura aí Vou ter música agora Tchau, criatura divina Pode ir pro intervalo Mas eu volto Com o Taí para todos Fui! Foi um intervalo rapidinho Já estou de volta Com o Taí para todos E hoje é dia de fervo cultural Portanto, roda a vinheta Tá bom pra você, meu amor? Joga aí o primeiro E fazendo um favor Olha só que delícia, gente Em Rio das Ostras Tem fervo que não acaba mais E hoje, ó De hoje Até dia 5 de março Acontece o verão Rio das Ostras Com muita música e diversão Para toda a família, né? Os eventos acontecem Em vários pontos da cidade Então dá uma olhadinha No cartaz aqui, ó Olha só que delícia Rio das Ostras com vida Rio das Ostras verão Eu gosto desse fervo, né? Até chegar o outono e inverno A gente vai aproveitando o fervo aí Agora tem mais aí, não tem? Tem mais fervo aí? Olha só Não acabou também, não Olha que chique, olha só Em Macaé começou ontem E vai até domingo também Dia 5 de março O festival Lagoa Rock Olha, legal Arte e sustentabilidade O fervo começa às 18 horas E vai até às 23 horas Na Praia dos Cavaleiros Tá bom pra você? O evento promete Agitar a cidade Com shows do Barão Vermelho Uns e outros E um call da polícia Um call de polícia De polícia? Ah, é De polícia Gostei, gostei Tem mais alguma coisa aí Fazendo favor? Já no domingo Em Miguel Pereira Tem festival de verão No Lago de Javari A partir das 8 horas da manhã O evento gratuito Contará com aulas de ginástica Ah, tá O que é isso, gente? Ah, vai ter também capoeira também Olha, taekwondo Deve ser capoeira Vai ter um fervo tocal lá Total, tá bom? Olha só que chique, gente Então, ó Então, hoje vamos ficando por aqui Porque eu vou de bate-papo Que já acabou O fervo cultural Tá bom pra você? Isso daí Parece que tem recadinho aí No WhatsApp também Tem A Maria Fernanda Da cidade de Resende Boa tarde, tá aí Todos os dias Eu, Lúcia e Vita Assistimos o seu programa Nós adoramos Beijo no corpo Que é uma agradeça Obrigado pela audiência Beijo, beijo, beijo Resende Ah, e falar nisso também Segura aí Só um minutinho Amanhã Lá no Tontina Vai acontecer um lançamento Parece que é do clipe Daquela delícia Da Yasmin Silveira Que é uma cantora Que sempre tá comigo aqui E eu fui convidado Para ir comemorando Também o aniversário dela E vai acontecer no Tontina Na cidade de Resende Então Meu corpo se fará presente Que eu quero que deixe bem claro isso Entendeu? Tá bom? Tem mais recadinho aí O Daniel de Campo dos Goitacazes Boa tarde, meu amigo Tá aí Seu programa está lindo demais Cada dia mais divino Eu gostaria de ouvir Borboletas de Vitor e Léo Hashtag tá aí uma hora Tem? Dá pra fazer? Tem, com certeza A borboleta? Com certeza Se você sai voando a borboleta A gente pega Faz um trechinho aí De borboletas pra gente Faz aí Faz aí Que nós estamos quase no final Vamos lá Simbola aí Simbola de Bobboletas Vitor e Léo Patrick Lourenço Simbola sim Percebo que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas vou pro infinito Parecido Com borboletas De um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Por você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Beleza Então atendemos aqui O Daniel de Campos Goitacás Tem mais algum pedido aí Porque o nosso programa Já está acabando Viu Olha só Você tem uma música autoral Não tem? Como é que é o nome da música? Intenção A intenção de cantar? Como é que é a intenção? A intenção de pegar alguém Final de semana? A intenção dela viralizar E aparecer mais portas abertas Você está vindo no caboclo É isso daí Querido, olha só Eu quero agradecer Para a gente de vocês Toma seu Rivotril Não fique sem tomar remédio Chinês Abre o olhinho Para você enxergar direito Adorei sua bateria fresca Sorrisado com Garoto sorriso com gato Ele pode fazer uma música Inteira para ir embora Só isso? Então eu vou embora Mas eu vou com a música Intenção Maravilha Tenha a intenção de beijar na boca E tenha a intenção de ficar feliz Porque o final de semana chegou E segunda-feira Olha, presta atenção Eu estou de volta Aqui na tela da Band Segunda Treze horas com o províncio marcado Fui, vai Semana sim, gente Música autoral Esse negócio tá ficando chato Nós dois brigando aqui nesse quarto Lençol ainda está arrumado Mas poderia estar bagunçado Mas você Nem quer saber Outra vez bateu a porta E foi embora Fiquei sozinho mais uma vez Na janela fumando cigarro Vendo ela lá embaixo Ligando o carro Só que dessa vez Furei o pneu Quando ela chegou Na intenção dela ficar E fazer amor Fiquei sozinho mais uma vez Na janela fumando cigarro Vendo ela lá embaixo Ligando o carro Só que dessa vez Furei o pneu Quando ela chegou Na intenção dela ficar E fazer amor Chão Patrick Lourenço No programa do Zair Mas você Nem quer saber Outra vez bateu a porta E foi embora Fiquei sozinho mais uma vez Fiquei sozinho mais uma vez Sozinho mais uma vez Na janela fumando cigarro Vendo ela lá embaixo Ligando o carro